Olá amigos do canal Raízes do Nordeste, mais uma de nossas gravações aqui para o canal. Já peço a você que não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sino das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Você compartilha os nossos vídeos, tá bom? Para nos ajudar, deixe o seu like. Você que já é inscrito, o meu muito obrigado. E compartilha muito, pessoal. Deixe o seu like. Hoje, estamos aqui novamente na lida do campo e muito frio aqui. Aqui está um frio tão grande, pessoal, que vocês não têm noção de como é que chega a gente se treme. Mas estamos aqui na luta, na lida. E estou aqui de frente a uma plantação de maracujá. Esse maracujá vai todo para a distribuição nas ceasas, distribui aqui no estado do Ceará. Fortaleza, Ceasa de Fortaleza, Ceasa da região. Vocês, como podem ver, muitos maracujá pelo chão. Vou pedir para o Adailton entrar e gravar para vocês ali mais um pouco adiante, tá certo? E... Bom dia, pessoal. Me chamo Adailton, do canal Raízes do Nordeste. E aqui estamos dando a continuidade dessa gravação do maracujá, pessoal. Veja, tudo isso aqui é pés de maracujá. Olha que... Que... Maravilha aqui. Esse aqui, muitos... Inclusive... Olha só. Muitos maracujás aqui já... Verdes ainda no processo de amadurecimento. Aqui as flores deles já aqui saindo e se abrindo. É muito lindo isso aqui, pessoal. Esse cultivo, essa plantação de maracujá aqui na localidade de Tucuns, Guaraciaba do Norte, Ceará. Uma fartura muito grande, graças a Deus. E... A gente só tem de comemorar, né? Olha. Maracujá aqui... Já amadurecendo. Pessoal, olha como tá. Isso tudo... Você vê aqui. Eu vou passar para vocês... A imensidão... De tanta... De tanta... De tanta planta de maracujá aqui... Como é grande, pessoal. Tanto do maracujá... Aqui a plantação de maracujá aqui é grande, pessoal. Você vê aqui, tem noção do que eu estou vendo. E... Também como estou apresentando para vocês... Muito maracujá, pessoal. Muito maracujá, olha só. Para nós é uma satisfação compartilhar todas essas belezas do campo para vocês. Nosso Nordeste, pessoal, é uma riqueza, viu? Graças a Deus de tudo dar. É só ter água, pessoal. É só ter chuva. Só ter inverno, tem fartura. Olha só esse maracujá. Uma beleza, pessoal. Uma beleza. Graças a Deus. E aqui... Ela abastece... É Fortaleza, né? A capital do Ceará. E... Municípios vizinhos, né? E assim por diante. É uma... Grandeza isso aqui. É de você encher os olhos... De tanta fartura. De tanta bonância. Olha só. Para vocês terem ideia, olha. Toda essa imensidão aqui. Todo esse percurso aqui, pessoal. Essa extensão é tudo de maracujá, pessoal. Que maravilha. Pessoal, para vocês terem ideia aqui da extensão, olha. Tudo isso aqui é maracujá. Tudo isso aqui, pessoal. É plantio de maracujá. Que maravilha, né? Isso aqui, para nós, pessoal. É uma grande riqueza. É uma grande... Fartura, né? Muita fartura. Graças a Deus. Uma grande recompensa tudo isso. Porque... A gente poder ver a terra produzir, pessoal. E é uma alegria para o agricultor. Para, sabe? Quem está integrado nesse sertão. Aqui é uma região serrana, né? E a Serra da Ibiapaba, pessoal. Muito conhecida e muito apreciada aqui no Ceará. Muito turística, inclusive, né? Visitada aqui pelos turistas. E assim, pessoal. Fiquem todos com Deus. Tudo de bom para vocês. Compartilhe nossos vídeos. Você que já é inscrito, pessoal. E isso vai nos ajudar muito. E assim, até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.